Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? Seja bem-vindos no meu canal Enigma do Oriente, e o nosso tema agora é O que essa pessoa acha do meu silêncio? Gente, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Dessa vez você que tá calada, ou calado, você que tá afastado, vamos ver o que essa pessoa acha? Canal Enigma do Oriente, hein? Deixe o seu like, coloque no comentário o que você acha do canal, Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal que é muito importante E vem, vem pra nossa família Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar uma consulta, e também temos a consulta por videochamada Que é sempre a mais indicada Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer trabalho Especialidade de amarrações amorosas O que essa pessoa acha do seu silêncio, gente? Caramba, hein? Que pergunta! Bom, vamos descobrir juntinhos aqui Você se afastou, você cansou Vamos ver se essa pessoa... O que essa pessoa acha sobre isso? Canal Enigma do Oriente Olha, coloque esse vídeo aí no WhatsApp, nos grupos Coloque nos grupos do Facebook aí Porque o canal crescendo, quem ganha é você, tá gente? Quanto mais o canal cresce, mais vídeos novos no canais No canal vai ter, entendeu? E com isso a gente consegue sempre ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Simples assim Diga o seu estado, seu país, a cidade Você é corujete da onde? Fala aí Bom, eu desejo a todos Um ótimo dia, uma ótima noite Ou uma boa madrugada, gente Canal Enigma do Oriente Agora o recadinho do coração, vamos ver aqui Mentaliza a pessoa, Ori Vamos ver aqui O que essa pessoa acha do seu silêncio Gente Baralhinho roxo, opção 3 Baralhinho azul, opção 2 E o baralhinho branco, opção 1 Faça a sua escolha, mentaliza aí Eu vou dar seguimento pro vídeo não ficar comprido Que aqui, ó São vídeos diretos e rápidos, tá bom? Pra quem escolheu a opção 1, baralhinho branco O que essa pessoa acha do seu silêncio? Ó, você está no caminho cheio de espinho Mude a rota O universo tá falando pra você o quê? Pra você mudar de estratégia, tá gente? Vamos ver aqui O que essa pessoa acha do seu silêncio Canal Enigma do Oriente Vamos lá Tá, você que escolheu aqui a opção número 1, hein? Então, pessoal O que essa pessoa acha do seu silêncio? O seu silêncio tá achando Tá fazendo essa pessoa pensar Que realmente Você terminou tudo de uma vez mesmo, tá? Essa pessoa tá achando Que você não tem sentimentos por ela, tá? A pessoa tá com a cabeça muito mal Por causa disso Tá mais fria Tá achando você mais fria Você distante Parece que a maioria aqui brigou, tá? Era um relacionamento Você já tinha alguma coisa com essa pessoa Era um relacionamento já sólido Fixo aí Pra maioria das pessoas E você mexeu demais com essa cabeça Com a cabeça da pessoa E ela tem dúvida Se você tem sentimentos por ela ou não Por outro lado O que você fez Despertou ainda mais amor nessa pessoa E essa pessoa Ela pensa demais em você Com muita saudade Pensa em te mandar mensagem Em te procurar Parece que houve fofoca No relacionamento de vocês aí Pessoas Estão fazendo fofoca Ou fizeram fofoca Mas eu vejo que essa pessoa Acredita ainda Que pode ter um relacionamento Com você ainda, tá, gente? Mas o seu silêncio O que ele fez com essa pessoa É simplesmente Você mexeu muito Com a mente dessa pessoa E ela acredita que Que por enquanto Você pode estar desgostando dela Mas lá no fundo Ela vai tentar se mexer Pra poder resolver essa questão Mas ela acredita Que você ame Porém, ela tem dúvidas, tá? Ela acha que Ela morre de medo Se você conhecer alguém Ela fica pensando Será que aquela pessoa Tá com alguém? E isso aí deixa ela muito mal Aonde ela vem ficando com saudades E pensa em te mandar mensagem E veja o que vai mandar, tá? Aqui, gente A sua estratégia O universo pede Pra você mudar Pra você não perder essa pessoa Porque De repente Essa pessoa pode jogar Tudo pro alto mesmo Achando que você não tem Mais sentimento por ela Tá? Mas aqui Você tem que fazer O que você achar melhor Só tô te dando O recado do universo aqui, tá? O que essa pessoa Acha do seu silêncio, gente? Bom Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer magia Especialidade Amarrações amorosas Tem uma promoção Onde respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Gente Deixe o seu like No canal Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber notificações Tá bom? Vamos lá, gente Na opção número 2 O que essa pessoa Acha do seu silêncio? Tenha cuidado Não confie em tudo Que é bom demais Ou seja, gente O universo tá falando O que pra você? Tome cuidado Com essa atitude Você tá achando Que tá sendo bom demais Mas toma cuidado O universo Tá conversando com você Tá? Vamos dar início aqui E saber o que essa pessoa Acha do seu silêncio Canal Enigma do Oriente Tá, pessoal? Deixe o seu like Deixe o seu comentário Nos vídeos Compartilha Vamos lá Pra quem escolheu A opção número 12 O que essa pessoa Acha do seu silêncio? Olha, o seu silêncio aqui Vai fazer essa pessoa Pensar ainda mais em você Como já está fazendo E ela pensa em mandar Uma mensagem pra você Pra quebrar esse silêncio Porque essa pessoa Não quer te perder Ela quer trazer uma harmonia Pra relação de vocês aí Aqui a saudade É muito grande, tá, gente? Essa pessoa já tá sentindo Muita sua falta Pra maioria aqui Tá dando certo O que tá sendo feito, tá? Você só tem que tomar cuidado Pra você não Prolongar muito isso aí Eu vejo que essa pessoa aqui Pra quem tá separado Ela vai dar um jeitinho De consertar as coisas Te vigia Procura saber Com quem você tá O que você anda fazendo Tem muita saudade À noite essa pessoa Pensa demais em você Tem sentimentos por você Sentimentos verdadeiros, tá? E agora ela tá reconhecendo Realmente o que ela sente por você Ela tá descobrindo Que o amor dela É mais forte do que ela imaginava E com isso Essa pessoa vai querer Te assumir Pra um relacionamento mais sério E não demora, gente A pessoa descobriu Que tem amor por você, tá? Opção número dois aqui Muito forte Esse seu silêncio Realmente está servindo Pra essa pessoa Ficar mais apegada a você Gente, não tem como combinar Com todo mundo Porque são muitas pessoas Por isso que eu sou Repetitivo Em falar pra vocês Não combinou Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação De áudio pelo WhatsApp Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe Ative o sininho, gente Segue o nosso Instagram Enigma do Oriente Também que está arrebentando Bom Opção 3 O que essa pessoa Acha do seu silêncio Cuidado Os agarros E a fertilidade Estão em alta Essa pessoa Está pensando demais Em você Com o seu silêncio Aí, tá, gente A pessoa Já está pensando Nos momentos íntimos De vocês Nos momentos bons Pra quem já teve Alguma coisa Está mexendo demais Na cabeça dessa pessoa Não estou dizendo Canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce, gente Compartilha Pessoal Pra você Que escolheu A opção número 3 Esse seu silêncio Está deixando Essa pessoa Muito doida Por quê? Está mexendo demais Com a mente dela Ela está pensando Está lembrando Dos momentos íntimos De vocês Do desejo Que ela tem Que está aumentando Cada vez mais, tá E essa pessoa Vai trazer uma mudança Nessa situação Pra quem está separado Vocês vão fazer as pazes Aí Ela volta Veja que o amor Dela só está crescendo Já é um amor Que tem raízes Ela vai te surpreender De alguma forma Aí Veja ela pedindo Em orações Rezas Fazendo algum tipo De simpatia Pode ser também Tem muito sentimento Por você Está usando a espiritualidade Está fazendo orações Pra trazer um equilíbrio E terminar com esse término Muitos estão separados Aí Tem um bloqueio Mas é por pouco tempo Dona Maria Padilha Trazendo aqui pra você Mensagem dessa pessoa Ou seja Gente O que você está fazendo Aí Esse silêncio Está mexendo muito Com essa pessoa Tá bom E a espiritualidade Vai fazer essa pessoa Se comunicar com você Vai chegar a mensagem Dessa pessoa aí Que realmente Vai te deixar Muito feliz Tá Esse término Esse afastamento Aí vai acabar Veja essa pessoa Mais madura Ela tem mais certeza Do que ela quer Tá Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Gente O seu silêncio Está quebrando Todo aquele paradigma Que essa pessoa tinha E essa pessoa Vai te dar uma oportunidade Tá bom Ela só está resumindo Uma situação Pra poder ficar Soltinha Ou soltinho Pra você Pra quem já teve Uma pessoa Uma reconciliação Aqui rápida E não demora Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo E venha fazer parte Da nossa família Gratidão